A pessoa tem que contar, me contar a sua história Eu já tenho interessado, não tô te olhando pra ver O que ela também é opaco, se neguinha que ela escutou Mas na galera acabou, então ela foi de xc Ela foi com machismo, que era da mesma cor Ai 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 ai, eu encontrei o meu amor O filho eu te joguei, eu vou ter uma lágrima Que não queria tá toda a cara, toda a cara Eita toda a cara, da representativa Toda a cara, toda a cara Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Olha Ah Música Que dinheiro é nada